Oi gente, a gente tá aqui na JET Osvaldo Teixeira e a gente veio falar mais sobre o nosso vlog. No jornal eu aprendi a lidar com ansiedade. Eu não sou tímido, então não vou falar que eu lidei com a timidez. E a andar eu aprendi que é um projeto muito bacana sobre a comunicação, esses negócios, entendeu? Então eu gostei, eu gostei dos dois. Um projeto de jornalistas de uma escola pública que pode abrir várias portas para muitas pessoas. É aqui que a gente faz os roteiros do Jornal Emote. Aqui ó, já estamos em produção. Já estamos em produção. Naquele pique. Essa aqui é a nossa professora Mari e ela que está por dentro de todas as nossas coisas que a gente faz aqui no Jornal Emote. Os projetos jornalísticos, né, como é o caso do Jornal Emote, eles vão contribuir imensamente para os alunos participantes. E também para a comunidade escolar, né, que passa a ser informada sobre o que acontece na escola e fora da escola, na perspectiva dos estudantes. Bom, no Jornal Emote a gente se reúne nessa sala maravilhosa e a gente conversa sobre pautas, informações que a gente pode compartilhar para outros jovens como a gente, dentro do colégio ou até mesmo fora. Aqui nós temos os microfones personalizados para o Jornal Emote. Eu acho que você é a Mariana. É, eu acho que você é o Jornal Emote. Um dia, eu estava conversando com a Tia Bruna. Daí eu disse que eu queria ter um programa de TV, que eu queria ter um microfone vermelho, essas coisas. E daí teve um dia que ela chegou para mim e falou que agora a escola tinha um jornal. Eu fiquei meio sem reação, mas foi acontecendo e o Jornal só foi crescendo e estou muito feliz com isso. É isso, gente. Continue acompanhando o Jornal Emote e andar. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto